Quando a gente entra num quarto desse, por exemplo, o quarto do Joaquim, a gente percebe o sorriso de alma que ele dá, que a Maria, por mais tímida que ela seja, ela vem, ela vai e começa a perceber, descobrindo, aí vai e pega um lápis, a gente entende que ela se sente confortável, se sente em casa. E essa sensação de estar nesse quartinho gostoso e de a gente já começa a imaginar tudo, né? Eu acho que a gente já começa a pensar na nossa rotina, no dia a dia e no quanto a gente vai curtir estar aqui dentro. Eu confesso, quando eu entrei no quarto do Joaquim, falei, caraca, eu queria ser pequeno e poder brincar o jeito que tá nesse quarto. Eu queria ser o Joaquim. Eu falei agora pra ele, eu falei, Joaquim, e aí como é que tá seu quarto? Ele, mãe, tá uma selva. Sensacional. E ver essa alegria dele, sabe? A ansiedade dos dois de querer entrar no quarto, de querer ficar no quarto. O Felipe, ele tem uma frase muito boa aqui, quando a gente bota as crianças pra dormir e ele abre o quarto e ele fala que ele sente borboletas no estômago. Acho que foi essa sensação que deu, sabe? Que tá aqui e de ver muito mais do que eu imaginei, sabe? De ver tudo pronto. Eu acho que a palavra que tem, assim, é de gratidão. De gratidão por a gente ter tudo isso, sabe? Por não imaginar tudo isso. Eu acho que a palavra que tem, assim, é de gratidão.